Pírito Santo Os céus e a terra Oh Espírito Santo És o Criador Das maravilhas Das nossas bênçãos Nosso amor ao próximo Neste mundo Espírito Santo É meu Criador Das maravilhas Que existem neste mundo Espírito Santo É o Senhor Criador Com todas as nações Com muito amor A sua luz É a salvação A sua luz É a nossa força É a salvação É a salvação De todas as coisas As águas Os céus e a terra Foram criadas Pelo Espírito Pelo Espírito do Senhor As baleias E todos os seres viventes Foram criadas Pelo Espírito do Senhor Pelo Espírito do Senhor Pelo Espírito do Senhor Pelo Espírito Santo As baleias As baleias As baleias As baleias E todos os seres viventes Foram criadas Pelo Espírito do Senhor Jesus é o Senhor Foram criadas Pelo Espírito do Senhor Foram criadas Pelo Espírito do Senhor Desenhou o homem Pela Sua imagem E pelo Seu fogo Nos deu a vida Ele é o Deus Criador De tudo Que existe Neste mundo Ele é o Deus Que me mostrou o amor Nos deu todos os minerais Para que o homem Possa ter A vida e a abundância Para que eu possa viver A paz e a alegria Ele criou coisas Que é um homem Pode que permaneceram Amém.